Deixa eu ver o teu... O teu... Como é que é o nome? Modikip modificado. No momento se fugiu o nome do bicho. Vamos ver. Ele tem dois pokémons. Ele tem uma adição. Ele tá me roubando. Ele é meio macaco esse... Modikip, não? Vamos lá de pack, eu acho. Uh, papai. É o quê? Interessante o golpe, né? Mas ele é lutador. De fato, os macacos em pokémon são muitas vezes lutadores. Perfeito. O que é que vem na sequência? Vem um Trico. Acho que não vai ser de planta aqui. Ele pegou os dois? Caraca, maluco. Ele pegou todos os iniciais disponíveis, basicamente. Todos aqueles que eu não queria. Ele foi lá e catou. Olha só como é que pode isso. Quem já achava o rival palhaço, né? Por escolher o pokémon que tem vantagem contra o seu, calcule então este aqui. E eles pegam os dois que estão sobrando. Cada vez pior, hein? Cada vez mais palhaço.